Seja bem-vindo ao canal, Marcos Antônio aqui e no vídeo de hoje estou trazendo mais um modelo de relógio da marca Mondani Mas antes de a gente começar o vídeo, desce aí, dá aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo Bem pessoal, hoje resolvi trazer aqui um modelo diferente e trouxe duas cores, certo? Trouxe o dourado e trouxe o prata, isso porque tem inscrito aqui no canal que gosta mais de relógio dourado E já tem aqueles que são amantes do relógio prata, certo? Vou estar tirando eles aqui da caixa para estar mostrando aqui para vocês de uma forma aqui mais detalhada, tá ok? A marca Mondani, como eu já falei aqui no canal, é uma marca muito boa, certo? Super recomendo os produtos da Mondani Os produtos da Mondani vem aqui em uma caixa super resistente, totalmente protegido E vem acompanhando também o manualzinho de instrução aqui do proprietário do relógio, certo? E aqui dentro também inclui o termo de garantia do relógio, tá ok? Super confiável, pode comprar que aqui é qualidade, beleza? Então vamos lá, vou estar tirando aqui para estar mostrando a vocês Vou começar aqui pelo prata, certo? Isso aqui é um relógio feminino, é prata Para você aí que está fazendo uma pesquisa em querer comprar um relógio para presentear a sua namorada, a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã Super recomendo esse relógio da marca Mondani, feminino São muito lindos Deixa eu ver aqui para focar Eles são muito lindos, super resistentes, certo? Resistentes a água, 5KM ele Significa que você pode aí estar utilizando ele normalmente nas suas atividades Sem medo de molhar, tá certo? Vou estar mostrando aqui para vocês a parte de trás Ele vem aqui com a pulseira em aço Ele é todo em aço Da cor prata E o fecho dele aqui atrás é lateral Você aperta aqui com os dois dedos, certo? E ele abre Olha aqui Ele vem plastificado, pessoal Vem em volta dele, da pulseira dele, um plástico, certo? Além da proteção da caixa Ele vem com um plástico Protegendo ele Está fechando aqui Pronto Olha aqui que lindo Bem, olha uma dica que eu vou dar aqui para vocês, certo? Se você tiver interesse de comprar um relógio desse aqui Da cor prata Não se preocupe Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, certo? Mas a dica não é essa A dica é essa aqui, ó Ele vem com a travinha, certo? Na lateral Essa travinha aqui Por isso que ele está parado Está vendo que ele está parado? Aí você tem que tirar essa travinha aqui, ó Eu estou falando isso aqui no vídeo Porque aconteceu já de um cliente meu comprar um relógio desse E quando o relógio chegou Ele ligou para mim Marcos, o relógio não está funcionando Veio com defeito Aí quando eu cheguei lá Tinha sido essa trava, gente Essa trava aqui lateral, ó Está vendo? E você pode estar removendo ela Está vendo? E empurrando o pino aqui, ó E empurrando o pino aqui, ó Com o dedo Veja que ele vai começar a funcionar Está vendo? Ele vem dessa forma com essa travinha Para conservar a bateria dele Está certo? Aí ele vem assim Ele vai chegar na sua casa aí Paradinho Aí você vem Remove a bateria E empurra o pino para dentro Certo? Certo Que muitas pessoas sabem disso, né? Mas tem outros que não sabem Como eu lhe falei Um cliente meu Aconteceu isso com ele, certo? Ele comprou um relógio Para apresentear a esposa E ao chegar o produto Ele me ligou Falou que o relógio estava com defeito E na realidade Era apenas a travinha Beleza? E para botar a travinha novamente É fácil É só você vir aqui Puxar Puxou Veja que o relógio parou E botou aqui a travinha Na lateral do relógio Certo? Veja Botei a travinha O relógio está parado E assim Conserva a bateria Beleza? Esse aqui é o relógio Mondain Feminino Prata Certo? Muito lindo Muito chique Para você estar presenteando uma pessoa Ou até mesmo você Mulherada Que está em busca de um relógio legal Isso aqui é uma boa opção Para você Que você gosta de relógio prata Beleza? Eu quero ver a participação de vocês aqui no comentário Tá certo? Vocês aí não comentam nada Mulherada Olha só Olha só Curte Mas não deixa nenhum comentário Falando se gostou Ou se não gostou Pessoal Todo comentário Que você deixar aqui É de bom proveito Para mim Tá certo? Por quê? Porque eu vou me baseando aqui E vou vendo aí Quais são os modelos Que vocês gostam mais Se é mais do dourado Se é mais do prata Beleza? Então deixa aí nos comentários O que você está achando aqui Desse lindo produto da Mondain Tá botando aqui E vou pegar o dourado agora Para você ver Olha aqui O dourado Olha aqui Que lindo Esse aqui Tira a onda Viu? Estou falando isso pessoal Mas o prata é muito lindo também É porque assim Eu gosto mais Minha preferência É de relógio dourado Eu acho mais bonito Beleza? Mas isso é a minha preferência Aí é Cada pessoa tem o seu gosto Vocês concordam? Olha aqui Que lindo Tá virando aqui Para vocês verem Igual o outro Ele vem todo plastificado Com o plástico em volta Da ponceira Para não arranhar No transporte Ele vem todo plastificado É o mesmo modelo do outro O fecho dele é lateral Você vem aqui Aperta lateralmente E abre Olha Fechar aqui Vem igual a trava Tá bem Olha aqui A travinha desse Beleza? O botãozinho dele Aqui do lado Tem aqui Uma logo da Mondain Certo? Um M Muito lindo mesmo Vou estar deixando aqui Na descrição desse vídeo O link do relógio Mondain dourado E do relógio prata Certo? Além de outros modelos Que eu vou estar deixando aí Para você dar uma olhada Dar uma conferida Para você dar uma pesquisada Beleza? E também vou estar deixando aqui Na descrição desse vídeo O link da minha loja Magazine das Vendas Certas Beleza? Para você aí Que está precisando comprar Uma outra coisa Um celular Uma geladeira Você pode estar clicando Lá do link Da Magazine das Vendas Certas Entrando e fazendo Sua pesquisa aí Beleza? Então é isso aí pessoal Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo